O tema da mensagem de hoje é destravando o próximo nível E eu creio que é pra esse lugar que Deus vai levar a gente Final de 2023 eu tô buscando em Deus uma direção e tudo que eu via era Sabe quando você tá há muito tempo dentro de um lugar escuro, você abre a porta e tá claro lá fora E parece que a sua visão fica ofuscada Eu via como se fosse um ambiente muito claro, eu via como se fosse tudo em branco Isso começou a me angustiar, eu comecei a pedir, Deus me dá uma direção, Deus me dá uma visão Eu vou voltar pra casa, eu preciso direcionar a igreja, eu vou voltar pra Alphaville Eu preciso ter uma clareza pra 2024, qual é a tua agenda pra esse ano, qual é a tua vontade pra esse ano E eu persegui isso durante uns vinte e poucos dias de descanso E Deus não me mostrou nada, e Deus não me mostrou nada Até que na última semana, Deus falou algo comigo que mudou a minha história Ele falou, filho, você não consegue enxergar nada à frente Se o pessoal do som puder zerar aqui, por favor, eu retorno Você não consegue enxergar nada à frente Porque a agenda que eu tenho pra vocês nesse ano não é uma agenda pra frente É uma agenda pra baixo Nesse ano você não vai enxergar nada tão extraordinário de forma horizontal Porque o que eu quero fazer nesse ano não é à frente É pra dentro Esse ano eu vou levar a tua igreja a uma profundidade na minha presença Eu vou levar a tua igreja a uma profundidade no meu coração Que vocês não vão ser conhecidos só pelas filas da Castelo Branco Vocês não vão ser conhecidos pela estrutura Vocês não vão ser conhecidos por aquilo que o dinheiro poderia comprar O que vai ecoar no Brasil e nas nações através dessa igreja É que nasceu no coração do Brasil o movimento de santidade e pureza E temor do Senhor e autoridade Abriremos a nossa boca e profetizaremos e coisas vão acontecer Pessoas serão curadas nas filas Pessoas serão tocadas nas nações Pessoas se moverão de outros lugares pra viver o que a gente tá vivendo aqui Eu creio num mover de Deus sobrenatural Seremos marcados pela glória de Deus Alguns cultos não vão ter hora pra acabar Alguns momentos a gente não vai saber o que fazer E alguns cultos o louvor vai ser visitado e eles vão cair no chão Pessoas vão ser tocadas, serão avivadas, serão ressuscitadas pra glória de Deus Eu vejo famílias restauradas Eu vejo crianças cheias do Espírito Santo Eu vejo as ruas da cidade sendo tomadas Pessoas parando carro em outros bairros e vindo a pés Pessoas vão dizer que mover é esse Pessoas passeando nas ruas É uma passeada O que que tá acontecendo? Não, é a igreja de Jesus Milhares e milhares e milhares e milhares e milhares Alguém crê nisso? Pelo amor de Deus Cheira, malha, 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 show Levanta suas mãos Levanta suas mãos Levanta seus olhos Eu quero profetizar Eu sinto um ambiente profético aqui Levanta suas mãos Eu vejo uma igreja Que livros serão escritos a respeito desse tempo Os livros que a gente leu sobre o avivamento que aconteceu na Coreia Uma igreja que começou a se tornar tão cheia da presença de Deus Que a marca era o movimento de jejum e oração Pai, eu oro por uma igreja que se move em jejum e oração Jesus, eu oro por uma igreja que se move através de encontros com o Senhor Eu oro por uma igreja focada na presença Eu oro por uma igreja revestida de autoridade Eu oro por uma igreja que sabe a identidade que tem Sabe o que carrega Jesus, eu oro pelo maior movimento de ativação de ministérios Que a gente já viu até aqui Jesus, eu oro por um tempo de ativação de dons Um tempo de ativação de talentos Jesus, eu oro por um transbordo financeiro extraordinário O Senhor levantando homens em outras nações O Senhor levantando pessoas em lugares que a gente não imagina Pra investir e patrocinar o que o Senhor vai fazer aqui Nós declaramos uma colheita sobrenatural Um transbordo sobrenatural As comportas dos céus se abrindo sobre nós Sem medidas, sem limites, sem resistência Pai, nós declaramos em nome de Jesus Sete vezes mais do que tudo que vivemos até aqui Sete vezes mais do que tudo que já experimentamos até aqui Sete vezes mais do que tudo que já semeamos até aqui Sete vezes mais do que todas as pessoas que já foram salvas e alcançadas até aqui Sete vezes mais do que todas as pessoas que já foram mergulhadas nas águas até aqui Pai, nós declaramos do norte ao sul, de leste a oeste Pai, pessoas se movendo, pessoas vindo pra esse lugar Pai, nós cremos que nos aeroportos as pessoas saberão que no domingo aumenta O número de voos pra São Paulo Porque nações estão vindo pra esse lugar Nós declaramos em nome de Jesus A malha aérea do Brasil sendo afetada por um movimento de avivamento Avivamento, nós declaramos, Pai, nós declaramos, nós profetizamos E nós selamos essa palavra em nome de Jesus Se alguém crer nisso, diga amém Você pode celebrar Jesus no seu lugar Vamos alguém aqui, pelo amor de Deus Será que você pode fazer barulho? Aleluia Fiquem comigo ainda, diga amém Amém Agenda de Deus pra esse ano Uma agenda de profundidade Pastor, a gente não vai crescer? Vai Mas o nosso foco vai ser em enraizar aquilo que Deus já está fazendo E quanto mais fundo a gente for, maior a gente vai se tornar Quanto mais profundo a gente for, maior a gente vai se tornar Eu vejo, irmão, um movimento de jejum e oração nessa igreja Eu vejo horários que não são os horários do culto Você chegando aqui e muitas pessoas prostradas nos bancos Orando e clamando Senhor faz de novo, Senhor faz de novo Senhor faz de novo Como o Senhor fez em Azusa Como o Senhor fez em tantos lugares Como o Senhor fez no país de Gales Como o Senhor fez em Belo Horizonte Como o Senhor fez na Coreia Senhor faz de novo Faz de novo Faz de novo Eu vejo pessoas sustentando e se mover através de oração Eu vejo pessoas se mobilizando em outras nações Pra participarem de uma intercessão global Eu vejo Deus cumprindo palavras que Ele estabeleceu sobre a nação há muito tempo E pessoas que estavam no lugar certo, na hora certa Pra viver isso E se distraíram Eu vejo como se o Senhor estivesse transicionando pra nós E nos dando a oportunidade de viver o cumprimento de palavras que Ele liberou sobre a nação Há muitos anos atrás Os nossos olhos verão Os nossos ouvidos ouvirão Aquilo que o Senhor vai fazer nesse ano 2024 Nós cremos e nós profetizamos Já é o melhor ano da nossa vida Em nome de Jesus Se alguém crê nisso, diga amém Aleluia 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 Sabe, 2024 Ele tem um simbolismo muito poderoso Ele é um ano duplamente apostólico 2024 É um ano de dupla honra de Deus Sobre tudo aquilo que foi uma vergonha sobre nós um dia 2024 2024 Na Lagoinha Foi estabelecido como o ano da compaixão 2024 Vai ser o ano Em que Deus vai operar Coisas que há muito tempo a gente não vê Eu tô comunicando aqui Eu tô profetizando E eu preciso que alguém concorde com isso em oração Eu preciso que você Hoje não é sobre um sermão convencional Hoje é sobre ligarmos aquilo que Deus vai fazer Estamos ligando na terra aquilo que está sendo ligado nos céus Estamos estabelecendo na terra aquilo que está sendo estabelecido nos céus Esse não é um culto doutrinário Esse não é um culto evangelístico Hoje é um culto profético Estamos profetizando o novo ano de Deus Estamos desenhando através de orações Aquilo que o Senhor vai fazer nesse ano Alguém crer nisso? Diga amém Já tem mais de 12 mil famílias conectadas Você pode celebrar Japão, Alemanha, Canadá, Irlanda, Espanha, Inglaterra, Uruguai, Brasil, Austrália, Portugal, Estados Unidos, Reino Unido Aleluia Aleluia Fala comigo, a visão desse ano Não é pra frente Fala, é pra dentro Sabe uma das coisas que eu percebi nesse tempo de descanso? Nesses últimos anos a gente viveu tantas transições Pela primeira vez A gente pegou tantos dias de descanso Sem agendas no meio Sem compromissos ministeriais no meio Acho que alguns dos nossos pastores e pessoas do Steph até se assustaram Com a minha ausência quase que absoluta nos grupos de WhatsApp Sabe o que eu percebi tentando descansar? Eu percebi que eu não sei descansar Não, isso é sério E Deus falou comigo Eu estou permitindo essa crise Que você perceba essa crise Pra que quando você aprender a descansar Você ministre e descanse pra igreja É possível estar parado 30 dias E ainda assim não viver descanso Mas Deus falou comigo Mas também é possível estar ativo todos os dias E ainda assim descansar Jesus descansou no meio de uma tempestade Jesus está no meio de um barco As ondas são altas O vento é forte Ainda assim ele descansava Logo em seguida ele se levanta Acalma o mar Aquieta o vento E ele ensina um princípio pra gente Só tem autoridade pra acalmar tempestades Quem consegue dormir em meio a elas Deus falou comigo Eu quero te aprofundar ainda mais esse ano Porque quanto mais profundo você for Mais profundo a igreja será Eu já concedi a vocês Uma graça evangelística Que não é normal Vocês falam do meu nome e algo acontece Vocês sonham algo E eu realizo algo maior do que o que vocês sonharam Vocês profetizam e coisas acontecem Já é nosso Deus já confiou essa graça Mas eu sinto, eu creio, eu percebo Que a agenda de Deus pra esse ano É uma agenda apostólica É uma agenda profética Aqueles que ainda não são família de Deus Se tornarão naturalmente Mas eu sinto que até a linguagem vai mudar um pouco Eu vejo um movimento de jejum e oração Se estabelecendo no nosso meio Eu vejo um movimento de famílias Filhos se reconciliando com os pais Pais se reconciliando com os filhos Eu vejo um movimento de milagres A gente não só vai orar por milagres No meio dos cultos Mas teremos uma agenda de milagres Pessoas doentes virão de outros lugares E não vai ter nenhuma performance Ou nenhuma teatralidade Mas tocaremos nos enfermos E eles serão curados Profetizaremos E algo vai acontecer Eu vejo uma agenda de compaixão A partir da igreja nesse ano Eu vejo famílias sendo Levantadas por Deus Como canais De transbordo Sobre a obra dele Eu vejo Deus Chamando pessoas que abriram a mão Do seu chamado Alguns anos atrás E dizendo pra elas nessa manhã Eu não desisti de você Não desista Do seu chamado Eu não abri mão de você Não abra mão Do chamado que eu te dei Eu vejo pastores voltando a pastorear Eu vejo líderes voltando a liderar Eu vejo empresários Voltando a visionar Eu vejo No meio de um vale de ossos secos Deus levantando Um exército forte E poderoso Alguém comigo aqui diga amém Amém Sabe, eu creio que a agenda de Deus Pra esse ano Ela fala sobre um tempo de vulnerabilidade A agenda de Deus pra esse ano Fala sobre um tempo de Autoconhecimento Eu vi nesse tempo de descanso O Senhor me chamando pra Eu vou usar aqui Já o que pelo português Estaria errado Mas Eu quero dar uma ênfase maior Nessa frase Deus chamando a gente Pra entrar Pra dentro Eu sei, eu sei Dói ouvir isso Mas eu Eu quero que você entenda Aquilo que Deus vai fazer nesse ano Deus está dizendo pra alguns Olha pra dentro Tem feridas que você nem sabia que ainda existem Tem dores que você nem sabia que carregava Tem dons que você nem sabia que eu te dei Tem promessas que você nunca ouviu Eu estou esperando você se aproximar pra eu comunicar Tem bênçãos que você nem sabe Mas já fazem parte dessa agenda Tem milagres à sua espera Eu vejo Deus te chamando a olhar pra dentro E à medida que a gente começa a olhar pra dentro A gente vai perder menos tempo olhando pra fora Eu vejo Deus curando pessoas de comparação Eu vejo Deus curando pessoas de crise de identidade Eu vejo Deus curando pessoas de ansiedade Pessoas tão preocupadas com como vai ser Deus te chamando pra olhar pra dentro E você perceber que tudo que você precisa Você já carrega O autor e consumador da nossa fé Habita em você Você é morada de Deus Não há nenhum vento tão forte Não há nenhum gigante tão alto Não há nenhuma prova tão difícil Que aquele que acalma o vento e o mar Não possa realizar Deus está dentro de pessoas aqui nessa manhã Dizendo Filho Acalma-te Aquietai-vos de saber que eu sou Deus Alguém comigo aqui diga amém Levanta suas mãos Deixa eu profetizar sobre você Eu creio que a gente vai viver Um movimento tão poderoso de Deus nesse ano Que pessoas vão ser curadas de ansiedade Depressão, pânico Eu vejo Deus acalmando o seu coração Eu vejo Deus desacelerando pensamentos Eu vejo Deus derramando um bálsamo sobre a tua mente Eu vejo Deus levantando pessoas aqui Nesses próximos meses Como vozes pra essa nova geração Pai, nós oramos por um movimento de avivalistas Sendo levantados nesses dias Essa igreja não é a igreja de um homem só Essa igreja não é a igreja de um pastor só De um pregador só Essa igreja é a tua igreja Essa casa é a tua casa E nós declaramos em nome de Jesus Um mover apostólico nesse lugar Jovens sendo levantados na nação Adolescentes sendo levantados na nação Homens e mulheres sendo levantados na nação Famílias sendo levantadas na nação Jesus, eu creio que pessoas se moverão de outros lugares Pra viver algo novo aqui Mas eles também serão enviados pra outros lugares A partir daqui Nós declaramos em nome de Jesus Pai, sete vezes mais do que tudo que já vivemos até aqui Pai, nós oramos e nós declaramos Esse auditório sendo expandido Pra direita, pra esquerda, pra frente, pra trás, pra cima Não vai comportar aquilo que o Senhor vai fazer E à medida que nós aumentarmos O Senhor vai encher E à medida que aumentarmos O Senhor vai encher E à medida que aumentarmos O Senhor vai encher Não vai caber Pai, nós declaramos em nome de Jesus As ruas da cidade Tomadas pela tua igreja Essa é a nossa oração Em nome de Jesus Se você concorda Diga amém Aleluia 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 João 7, 38 diz assim Quem crer em mim Como diz a escritura Do seu interior fluirão rios de água viva A fonte de Deus Ela foi colocada dentro de você Por isso que tudo que Deus faz Através da igreja Ele faz de dentro pra fora Tem muita gente, irmão Guarda isso aqui Que porque está inserida Dentro de um De uma geografia de avivamento Ou dentro de um espaço de avivamento Não tem se atentado A necessidade de viver Um avivamento pessoal O que vai mudar tua história Não é o fato de você Estar dentro de um avivamento O que vai mudar tua história É o fato de você Se tornar avivamento 2024 Eu creio que a agenda de Deus Pra nossa igreja É que viveremos um tempo De avivamento pessoal O que te dominava Não vai te dominar mais Você não tem domínio próprio Esse é o ano do domínio próprio Sobre você Recebe isso E é com você que Deus está falando Vai recebendo Em nome de Jesus Você que vive ansioso Esse ano encerra Esse ciclo de ansiedade Governando você Você que vive com medo Medo de se expor Medo de avançar Medo de crer Eu profetizo em nome de Jesus Esse ano Encerra o governo Do medo Sobre você Você que tem lutado Contra a pornografia Ela tem aprisionado você Ela tem trazido culpa Ela tem Ela tem Roubado a tua santidade A tua pureza Ainda esse ano Encerra o domínio das trevas Nessa área da sua vida Esse ano Começa o novo tempo de Deus Sobre você E sobre a sua casa Você que vive em dívidas Você não consegue honrar o Senhor Com suas ofertas e dízimos Porque nunca sobra Nunca sobra Porque você Nunca honra Eu profetizo em nome de Jesus Esse ciclo do inferno Encerra esse ano Sobre você Você que vive no quase As coisas quase acontecem As promessas quase se cumprem Você vê pessoas avançando Você vê ministérios acontecendo Mas há anos Nada acontece na tua casa Esse ciclo Acaba ainda esse ano Sobre você Eu profetizo em nome de Jesus Você que até deseja Viver o novo de Deus Mas nunca consegue romper O tempo do romper de Deus Sobre você Já começou Já começou Eu profetizo Cadeias quebradas Em nome de Jesus Correntes desfeitas Em nome de Jesus Laços de morte Sendo desfeitos Em nome de Jesus Palavras malditas Sendo dissolvidas Na presença de Deus Palavras contrárias Armas forjadas Contra você Estratégias do inferno Para te paralisar Para te roubar Para te entristecer Para te amedrontar Para te apequenar Nós declaramos Em nome de Jesus Falidas Cada uma delas É chegado O reino de Deus É chegado O tempo de paz De justiça De alegria De transbordo De prosperidade Do tipo de Deus A fé do tipo de Deus Milagres do tipo de Deus Essa é a nossa oração Em nome de Jesus Se você recebe Diga amém Você pode honrar Jesus No seu lugar Aleluia Sabe o sentido da vida É pra dentro Tudo que acontece dentro Começa a modelar Aquilo que te cerca Se você carrega a paz Você pode estar onde for Você vive em paz Se você carrega um são Você pode estar Num ambiente mais seco Você derrama um são Você carrega Jesus Você pode caminhar Por vale de sombra e morte Mas você vai transbordar Jesus Primeiro pilar Da agenda de Deus Pra esse ano É profundidade Deus quer nos levar A lugares mais profundos Dentro Deus quer te revelar Coisas que você não sabe Deus quer te mostrar Coisas que você não sabe Deus quer nos levar A lugares mais altos Mas antes Ele vai nos levar A lugares mais baixos Eu vejo Deus convidando pessoas Pra acessar coisas No seu interior Que você nem sabia Que existiam Esse é um ano De autoconhecimento Esse é um ano De Deus nos revelar Coisas novas E a medida que Deus Vai te comunicando O novo dele Você não vai se Contentar mais Com aquilo que está Ao teu redor Irmão guarda isso aqui Quem descobriu quem é Não deseja ser mais ninguém Além de si mesmo Quem descobriu As promessas que carrega Não deseja viver Nenhuma promessa A não ser as suas próprias Quem entender O chamado que tem Não deseja viver O chamado de mais ninguém Senão o seu chamado próprio Deus vai revelar a você Algo específico de Deus Pra você E você não vai ter mais tempo Pra olhar pro lado Você não vai ter mais tempo Pra olhar pra trás Você vai perseguir o novo de Deus E a medida que você Perseguir o novo de Deus O novo de Deus Vai se descortinar Pra você O novo de Deus Vai se revelar pra você A palavra de Deus Pra nossa igreja Nesse ano É veja Eu estou fazendo Uma coisa nova Vocês não percebem Eu vejo Deus Criando fontes De águas vivas Dentro de pessoas aqui Eu vejo Deus Dando palavras de sabedoria Você vai abrir a tua boca E Deus vai te dar A palavra certa Na hora certa Eu vejo Deus Confiando a pessoas aqui Uma unção E uma autoridade Que quando você fala As pessoas se calam Pra ouvir o que você tem Pra falar Eu vejo Deus Levantando homens e mulheres Aqui Com uma sabedoria Pra administrar recursos Você vai prosperar Como nunca prosperou Você vai crescer Como nunca cresceu Você vai viver O que você nunca viveu Mas você vai lembrar No meio do caminho Que é Deus Quem está fazendo tudo isso É Deus Quem está operando É Deus Quem está me levando A lugares altos É Deus Quem está me dando Livramentos Deus está fazendo Uma coisa nova Alguém comigo aqui Pelo amor de Deus Diga amém Primeiro pilar Da agenda de Deus Pra esse ano Fala comigo Profundidade A parábola do semeador Fala sobre A mesma O mesmo tipo de semente Sendo liberados Em diferentes tipos De solo Jesus está dizendo É que O que vai definir A tua jornada de fé É que tipo de solo Você é Não só que tipo de semente Você recebe A mesma semente Em solos diferentes Gera colheitas diferentes A mesma semente Em ambientes diferentes Gera colheitas diferentes Lembra que eu preguei Talvez uns dois meses atrás Sobre o bonsai Eu coloquei um bonsai Aqui e eu falei O ambiente que você está plantado Te prospera ou te deforma O ambiente que você está plantado Define a sua estatura E eu preguei essa mensagem Em Orlando No primeiro domingo do ano E Deus falou algo comigo Filho Tudo que eu faço Eu faço a partir de um ambiente E é por isso que esse ano Eu quero que vocês olhem pra dentro Porque vocês precisam Se enxergar como um ambiente também Pega isso aqui Eu vou pra Alphaville Porque Alphaville É um lugar de oportunidades Eu vou pra Lagoinha Alphaville Porque lá tem algo acontecendo Mas assim como existem ambientes Vivendo algo Você é um ambiente Pra aquilo que Deus vai fazer Eu vejo Deus nos chamando Pra essa jornada de autoconhecimento Pra gente perceber O quão saudável é O solo do meu coração Pra aquilo que o Senhor quer semear Eu estou pronto Pro peso da glória de Deus Nesse novo tempo Eu estou pronto Pra receber o transbordo financeiro Sem me ensoberbecer Eu estou pronto Pra que Deus me use na nação Sem perder o coração Eu estou pronto Pra viver coisas grandes Sem me amedrontar com o peso Desses desafios Eu estou pronto Aquilo que Deus vai fazer nesse ano É uma jornada de autoconhecimento Pra que a gente perceba Aquilo que a gente precisa mudar Você vai fechar algumas brechas Você vai abrir mão De alguns relacionamentos Você vai sair de alguns ambientes Você vai mudar algumas falas Eu vejo pessoas falando diferente Eu vejo pessoas se movendo diferente Eu vejo pessoas fazendo coisas diferentes Algumas mulheres vão testemunhar Que os seus maridos se tornaram irreconhecíveis Alguns maridos vão testemunhar Que as suas esposas se tornaram irreconhecíveis Os pais vão testemunhar Que os seus filhos se tornaram irreconhecíveis Os filhos vão testemunhar Que os seus pais se tornaram irreconhecíveis Alguns patrões Alguns empresários vão testemunhar Que os seus funcionários se tornaram irreconhecíveis Alguns funcionários vão testemunhar Que os seus chefes se tornaram irreconhecíveis Deus vai mudar em você aquilo que te afasta dele Deus vai remover de você aquilo que é o impeditivo Para o novo nível de glória dele E quando não houver mais impedimento Deus vai derramar uma medida sacudida Transbordante Uma medida que você ainda não experimentou Aquilo que os seus olhos não viram Aquilo que os seus ouvidos não ouviram Aquilo que ainda não penetrou no teu coração Mas é isso que Deus tem preparado para nós Levanta suas mãos em nome de Jesus Eu quero profetizar sobre você Feche seus olhos Eu profetizo que a medida que os impedimentos forem removidos Deus vai derramar sobre você algo que você nem sabia que existia Eu vejo Deus removendo coisas que te impediam de fluir Eu vejo Deus removendo laços Eu vejo Deus removendo relacionamentos que parecem de Deus Mas não foi Deus quem fez Eu vejo Deus tirando do teu coração ideias Que parecem boas ideias Mas não são ideias de Deus Eu vejo Deus tirando do teu coração Algumas vontades Que são vontades que te alegram Mas são vontades que não alegram o coração de Deus E a medida que você vai se tornando cada vez mais profundo Deus vai derramando cada vez mais sobre você Eu profetizo um transbordo tão sobrenatural Que daqui a 10 anos você vai se lembrar daquilo que Deus começou a fazer em 2024 O ano da glória de Deus O ano da bênção de Deus O ano da ativação de Deus O ano do mover apostólico de Deus Se alguém crê nisso Pelo amor de Deus Diga amém Aleluia Aleluia Fala comigo Profundidade Se for pra Jesus Você pode fazer melhor 13 mil famílias online Coréia do Sul conectada França Macedônia conectada Você pode celebrar o que Jesus está fazendo Quantos creem em 30 mil famílias conectadas esse ano? Quantos creem? Vamos selar isso aqui em nome de Jesus Quantos creem no maior mover online Que a igreja brasileira já viu? Quantos creem nisso? Aqui não tem um real de tráfico pago não irmão Isso aqui é orgânico Deus está fazendo Levanta suas mãos Declara com a autoridade Diga eu creio E eu declaro Diga um mover evangelístico Sobrenatural Através do online Diga em mais de 40 nações Diga famílias ativadas Pela glória de Deus Diga cura, sinais e maravilhas Acontecendo Todos os dias Para a glória de Deus Declare com a autoridade Diga eu creio Numa cidade para as nações Diga eu creio Num avivamento global Se você crê nisso Irmão Selebra Jesus No seu lugar Pelo amor de Deus Aleluia 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 Lucas 8,13 Jesus está falando sobre Um semeador Que saiu a semear E ele fala sobre Diferentes tipos de solos Que receberam essa semente Lucas 8,13 Ele diz A semente que caiu Sobre a pedra São os que Ouvindo a palavra A recebem Com alegria Eles não tem raiz Crem apenas Por algum tempo E na hora da aprovação Se desviam Primeiro pilar Da agenda de Deus Para a nossa igreja Nesse ano Profundidade Vou ler de novo A semente que caiu Sobre a pedra São aqueles que Ouvindo a palavra Recebem com alegria Mas não tem raiz Crem apenas Por algum tempo E na hora da aprovação Se desviam 15 mil pessoas Vieram à frente Em 2023 Na nossa igreja Reconhecendo Jesus Como o Senhor Da sua vida Como o Salvador Da sua alma Ou se reconciliando Com Ele O que a gente vai viver Nesse ano Não é só um mover De redes cheias Mas de pessoas Cheias de Deus O que a gente vai viver Como um marco Naquilo que Deus Vai fazer A partir desse ano É que Não seremos conhecidos Como uma igreja grande Mas uma igreja De pessoas grandes Eu vejo Deus Enchendo pessoas Com a sua glória De tal forma que Você não vai mais Conseguir voltar Para onde você estava Porque você não é mais Quem você era Você não vai fazer O que você fazia Você não vai pensar Como você pensava Você não vai andar Onde você andava Por que? Porque Deus mudou A sua natureza Deus mudou Suas vestes Deus mudou Seus pensamentos Deus mudou O teu coração Deus mudou Tuas vontades Deus vai te levar Para lugares mais altos Eu vejo Deus Convidando pessoas Para um tempo De profundidade Alguém está comigo? Diga amém Amém Eu vejo uma igreja Focada na presença De Deus Irmão Guarda isso aqui A presença Não é meio Para A presença é fim A presença de Deus Cura Mas a gente não vai vir Para a presença Só para ser curado A gente vai vir Para a presença Porque a gente ama Estar com Ele A presença de Deus Ela prospera Mas a gente não vai Querer estar na presença Só para prosperar A gente quer estar na presença Porque a gente ama Estar com Ele E porque estamos com Ele Prosperaremos A presença de Deus Empodera Quem caminha com Deus É diferente Você fala Mas as mesmas palavras Na sua boca Surtem um efeito diferente Você entra no ambiente As pessoas percebem Que entrou alguém Que carrega algo diferente Você fala E tem peso de glória Naquilo que sai da tua boca Irmão A presença empodera Pessoas Mas nós não estaremos Na presença Para buscar mais poder de Deus Nós estaremos na presença Porque amamos estar com Ele E porque estamos cheios Dele Seremos poderosos em Deus A presença não é meio A presença é fim A presença salva A presença cura A presença liberta A presença constrange A presença transforma A presença prospera A presença empodera A presença ativa Eu vejo O Peter ou o Dustin Eu não lembro Um dos dois pastores Da Elevation Que vieram aqui Estão tão impactados Com tudo que eles viveram E ele falou pra mim André Todas as semanas Eu assisto de novo O vídeo Da igreja adorando Lá em São Paulo Eu já mostrei pro staff E a gente colocou Como meta Perseguir esse lugar Em Deus da adoração Ele falou Cara Quando eu estou triste Eu vejo aquele vídeo Quando eu estou Quando eu estou perto De um culto Eu assisto aquele vídeo O vídeo da igreja De vocês adorando Me fez voltar a sonhar Eu lembro quando O Rich Wilkerson Veio aqui Ele estava descendo Aquela rampa E ele ficou tão impactado Ele mostrou no almoço No dia seguinte Ele mandou pra alguns Pastores americanos Pastores grandes da nação E o texto que ele mandou É assim Esse é o som Que o avivamento deve ter Sabe Eu vejo Eu vejo Eu vejo Na agenda De Deus E na agenda Da nossa igreja Esse ano Momentos em que Tudo que a gente vai fazer É honrar a presença A gente vai se calar E Deus vai operar Algo que a gente Nunca experimentou A gente vai ficar Em silêncio E Deus vai começar A se mover E passear Pela igreja Isso já está acontecendo Agora Fecha os teus olhos Em nome de Jesus O Espírito Santo De Deus Vai passear Pelos corredores Vai visitar pessoas O Espírito Santo De Deus Vai curar Enfermos Vai libertar Cativos O Espírito Santo De Deus Vai derramar Novas línguas Vai ativar Unção Talentos O Espírito Santo De Deus Vai trazer A tua memória Aquilo que te dá Esperança O Espírito Santo De Deus Vai remover Toda mágoa Todo julgo Todo cansaço Todo peso Toda ira Toda obra Da carne Sendo removida Despojada E Deus Derramando Sobre você O fruto Do Espírito Transbordo De Deus Eu vejo Deus tocando Pessoas E fazendo você Sonhar Os sonhos De Deus Não vai ter Mais espaço Para nada Que não seja O sonho De Deus Para você Eu vejo O Espírito Santo De Deus Passeando Com você No teu carro Enquanto você Volta para casa E a presença De Deus Vai invadir Aquele lugar Você vai começar A chorar E você Não vai saber O porquê Deus tocando Seus filhos Seus filhos Pequenos Ainda Sendo cheios Da glória De Deus Os seus filhos Tendo visões Dos céus Visitações Angelicais Na sua casa Visitações Na tua casa Visitações No teu trabalho Você vai ter Uma impressão Eu sinto O céu Está aqui Deus está aqui O Espírito Santo Está aqui Eu vejo Anjos de Deus Guardando você A tua entrada A tua saída Anjos Ministradores Derramando Sobre a igreja De Jesus Eu vejo Um mover Sobrenatural A glória De Deus A glória De Deus A glória De Deus A presença De Deus Feche teus olhos Em nome de Jesus Seja livre Seja livre Seja livre Seja livre Na presença Dele Seja livre Na presença Dele Seja curado Em nome de Jesus Seja renovado Em nome de Jesus Seja ativado Em nome de Jesus No alto Da tua cabeça A planta Dos teus pés Todo grilhão Quebrado Toda corrente Desfeita Toda cadeia Se declaramos Em nome de Jesus Liberdade 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 Do alto Esperando Esperando pro próximo culto Sendo visitados Agora pela tua glória Pessoas sendo curadas Nas filas Pessoas sendo tocadas Jesus Enquanto servem Pessoas atravessando Do outro lado da rua Pessoas passando De carro por aqui Jesus As pessoas vão conhecer Esse lugar Como um lugar Que quando você passa Algo acontece A presença de Deus Formando como se fosse Um corredor Da glória de Deus Não vai dar pra passar Pela tua glória Sem ser marcado Não passaremos Pela tua glória Sem sermos marcados Jesus Nós cremos E nós profetizamos No mover da glória De Deus Marcando a tua igreja Em nome De Jesus Se você concorda Diga amém Você pode celebrar Jesus no seu lugar Amém 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 Efésios 3,16 Diz assim Eu oro Para que com as suas Gloriosas riquezas Ele os fortaleça No íntimo Do seu ser Com poder Por meio Do seu espírito Para que Cristo Habite nos seus Corações Mediante a fé Eu oro Para que vocês Arraigados E alicerçados Em amor Possam Juntamente Com todos Os santos Compreender A largura O cumprimento A altura E a profundidade E conhecer O amor de Cristo Que excede Todo entendimento Para que vocês Sejam cheios De toda A plenitude De Deus Deixa eu ler isso De novo Profetizando sobre você Levanta suas mãos Deixa eu profetizar A palavra Eu oro Para que com as suas Gloriosas riquezas Deus fortaleça Você no íntimo Do seu ser Com poder Com poder Por meio Do seu espírito Eu oro Para que Jesus Habite no teu coração Mediante a fé Eu oro Para que você Seja arraigado Alicerçado Firmado em amor Eu oro Para que juntamente Com toda a igreja De Jesus Você consiga Compreender A largura A altura O cumprimento E a profundidade Eu oro Para que você Conheça O amor De Deus Que excede Todo conhecimento E eu oro Para que você Seja cheio Da plenitude De Deus Seja cheio Da glória De Deus Seja cheio Da vida De Deus Se você crer Nisso Diga amém Sabe O segundo ponto E eu preciso correr Porque a gente ainda tem Alguns cultos Nesse domingo Mas o segundo ponto Da agenda De Deus Para esse ano Além de profundidade É pureza Fala comigo Pureza Eu sinto Deus Levando a gente Para um lugar Em que A gente vai se constranger Em toda a motivação Que a gente carrega Que ainda não é pura Eu volto a dizer Gente Esse tempo De vulnerabilidade Da minha liderança Vai inspirar Muitas pessoas Porque eu vou Compartilhar com você Nesse ano Aquilo que o Senhor Vai fazer comigo Nesse ano E eu quero sair No final desse ano Ainda mais apaixonado Por Jesus Mais parecido com Ele Esse é o ano Da compaixão E eu sinto Deus Me chamando Para esse lugar De similaridade Com Ele Não só Naquilo que Deus Opera Mas principalmente Em quem Ele é Vimos no último ano Deus operando Sinais e maravilhas Através de nós Veremos nesse ano Deus restaurando Ainda mais A sua imagem E semelhança Em nós Deus vai nos dar Essa Essa oportunidade De medir Até as motivações Daquilo que a gente faz Do que a gente tem sonhado Daquilo que a gente fala E a agenda Mas não nega a fé Que tem A gente passa Por provações Mas não tira o olhar Na promessa que carrega A gente passa Por tribulações Mas não se esquece Que o nosso Redentor vive E a medida Que somos provados Pelo fogo Deus vai aumentando A nossa pureza E quanto mais Puros somos Mais de Deus A gente carrega Alguém está comigo Diga amém João 15,3 diz Vocês já estão limpos Por causa da palavra Que eu lhes tenho falado Permaneçam em mim E eu permanecerei Em vocês Segundo as Coríntios 7,1 diz Portanto, meus amados Tendo tais promessas Purifiquemo-nos De toda a impureza Tanto da carne Como do Espírito Aperfeiçoando A nossa santidade No temor de Deus Tiago 1,21 diz Portanto, deixando Toda a impureza E acúmulo de maldade Acolham com mansidão A palavra implantada Em vocês A qual é poderosa Para salvá-los Alguém pode dizer Glória a Deus por isso Amém Os filhos não vão reconhecer Os seus pais Até o final desse ano Amém Mamãe, o que aconteceu Com o papai? Ele está diferente Deus colocando Derramando pureza Sobre os nossos olhos Deus derramando pureza Sobre o nosso coração Deus derramando pureza Sobre as nossas motivações A gente não vai esperar O pior das pessoas A gente vai esperar O melhor delas Olha, se ele fez assim Deve ser porque Ele estava tentando acertar Olha, se ele falou isso Deve ser porque Ele estava tentando falar Olha, se eu oro Por esse tempo de pureza A gente não vai vir Para os cultos Negociar com Deus A gente vai vir Só para adorá-lo Porque ele é A gente não vai derramar As nossas ofertas Porque a gente quer receber De volta Não, a gente só vai derramar Por tudo que ele já derramou A gente não vai servir Para ser visto A gente vai servir Porque a gente ama Fazer parte Daquilo que Deus está fazendo Eu oro por um mover De pureza Começando pelos pastores Da casa Começando pela minha casa Restos teus olhos Em nome de Jesus Eu quero orar com você Pai Nós te damos total liberdade E acesso Para que o Senhor Derrame sobre nós A tua pureza Lava os nossos olhos Jesus com teu colírio Lava os nossos pensamentos Jesus com águas vivas Remove tudo Que não te agrada Remove tudo Que não aponta Para o Senhor Remove tudo Que não foi o Senhor Quem colocou em nós Retira Jesus Todo sentimento Retira Jesus Tudo que não te agrada Tudo que não exalta O teu nome Tudo que não glorifica O teu reino Tudo que não aponta Para o teu caráter Jesus E acrescenta em nós A tua pureza Coloca em nós A tua santidade Derrama sobre nós Jesus O fruto do teu Espírito Mansidão Bondade Benignidade Domínio próprio Jesus Aumenta em nós A expressão Do teu caráter Jesus Aumenta em nós A revelação Da tua vontade Jesus Aumenta em nós O desejo De cumprir a tua agenda Jesus Aumenta em nós A ânsia Por viver A tua vontade O Senhor O Senhor tem pensamentos Mais altos Que os nossos O Senhor tem uma agenda Mais poderosa Do que a nossa O Senhor tem pensamentos De paz e não de mal O Senhor tem pensamentos De vida e não de morte O Senhor tem caminhos De vida Para cada um de nós O Senhor tem pastos Verdejantes Pai A nossa espera Nós queremos ser pastoreados Nós não queremos ser rebeldes Nós não queremos Jesus Nos mover pelo nosso ímpeto Nós não queremos caminhar Em rebeldia Nós não queremos caminhar desgarrados Nós não queremos usurpar A tua igreja Jesus Nós não queremos apenas usufruir Nós queremos participar Nós não queremos apenas receber Nós queremos também derramar Jesus A gente não quer vir apenas Para receber algo Ou uma palavra Para uma semana Nós queremos estar Na tua presença Jesus Nos mergulha Nesse lugar De intimidade Nos mergulha Nesse lugar De glória Jesus Nos mergulha Nesse lugar De dependência Eu oro Por um ano De dependência Do Senhor Em tudo que fizermos Pai Em alguns momentos Eu creio Eu sinto no meu espírito Que vai ser Angustiante A gente vai sentir Como se fossem cólicas O desafio de depender Do Senhor Para tudo É novo Para nós Em algumas áreas E para alguns de nós É novo Em todas elas Mas eu creio Que à medida Que confiarmos E dependermos Nós viveremos Uma medida Que é sobrenatural Sete vezes mais Sessenta vezes mais Cem vezes mais Do que tudo Que semearmos Nesse ano Colheremos Ainda esse ano Glória Nós queremos mais Unção Jesus Nós queremos mais Nós sabemos Que existe mais E nós queremos mais Essa é a nossa oração Em nome de Jesus Se você concorda Diga amém Você pode honrar Você pode honrar Jesus No seu lugar Será que alguém Pelo amor de Deus Pode fazer barulho Aleluia 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 Terceiro pilar Eu finalizo aqui Alguém recebeu algo de Deus Nessa manhã Diga amém Amém Gente essa é a agenda De Deus Para nós Nesse ano Ok Tudo que faremos Pastores Me ajudam nisso aqui Faremos a partir De três pilares Tem a ver com Profundidade Tem a ver com Pureza Tem a ver com Santidade Se não preencher Pelo menos um dos três Pré requisitos Não é de Deus Para esse ano Vai ser assim No GC Vai ser assim No carisma Vai ser assim No culto Vai ser assim Nos encontros Vai ser assim Nos eventos Você está comigo Diga amém Amém Terceiro pilar Daquilo que Deus Tem para nós Esse ano É santidade Fala comigo Santidade Primeira Pedro 1.15 diz Mas assim como é santo Aquele que o chamou Sejam santos Vocês também Em tudo O que fizerem Galatas 6.7 diz Não se deixe enganar De Deus não se zomba Pois o que o homem semear Isso também colherá Quem semeia para a carne Da carne colherá a destruição Mas quem semeia para o Espírito Do Espírito colherá a vida Eterna Alguém pode dizer glória a Deus por isso? 1.10 Saulo de licenças 3.13 diz Que ele Fortaleça os seus corações Para serem irrepreensíveis Em santidade Diante do nosso Deus e Pai Na vinda do nosso Senhor Jesus Com todos os seus santos Sabe, eu nunca vou esquecer Um jantar que eu estava Há uns dois anos atrás O pastor Márcio estava sentado na mesa E a gente só estava ouvindo Ele falou sobre tantas coisas Mas uma delas foi tão simples E me marcou tanto Eu nunca tinha ouvido aquilo Lembro que ele perguntou Na mesa Quantos aqui sabem Uma característica importante do sal? A Bíblia diz que nós somos o sal da terra Enquanto eu falo Eu consigo imaginar ele falando Com aquela voz dele Que é tão característica Quantos aqui sabem? Aí alguém falou assim Ah, o sal tempera Ele falou Muito bom, o sal tempera O sal muda o ambiente Onde ele é colocado Nada fica como era Até que o sal chegue Mais alguma característica? Aí alguém falou Ah, o sal conserva Falou muito bom Antigamente Quando não tinha geladeira As pessoas Elas conservavam a comida Através do sal Uma das características do sal É conservar aquilo que é bom Mais alguém? Ninguém tinha nada Para compartilhar Aí ele falou assim Olha A característica mais importante do sal Muitas vezes a gente até desconhece O sal gera sede É impossível você Experimentar algo Salgado demais E não começar a ter sede A partir disso Ele fala Quando Jesus diz Que somos o sal da terra É porque pessoas Que vão experimentar Aquilo que a gente carrega Sairão desse encontro Com mais sede E por Deus Recebe isso aqui Em nome de Jesus Deixa eu profetizar sobre você Pante suas mãos Você e a sua família Você e a sua casa Você e os seus Serão atraídos Serão atraídos Para a presença de Deus Como nunca antes Algumas pessoas Que você nunca imaginou Vão pedir para você Para Para gerar essa oportunidade Desse encontro com Deus Pessoas vão te ligar Vão te mandar mensagem Pessoas no teu trabalho Talvez até pessoas Que te perseguiram Durante o momento Vão te pedir ajuda Vão te pedir conselho Por que, pastor? Porque Deus vai aumentar Em nós A medida De revelação De quem Ele é E quanto mais de Jesus As pessoas experimentarem em nós Mais Jesus Elas vão querer Eu profetizo em nome de Jesus Você e a sua casa Vão gerar sede Por mais de Deus Por onde vocês passarem As conversas Os testemunhos O que você está vivendo O teu olhar O brilho nos teus olhos A alegria no teu coração As pessoas vão testemunhar Do que Deus está fazendo E elas vão desejar Viver o que você está vivendo As pessoas vão ver Como você se porta no dia mau As pessoas vão ver Como você honra o Senhor Quando algo bom acontece As pessoas vão ver Como você temente ao Senhor Você não vai se tornar Um religioso Você não vai fazer Para que vejam Mas eles vão ver Sem que você fale Eu profetizo em nome de Jesus A bondade de Deus A pureza de Deus A santidade de Deus Os sinais de Deus As maravilhas de Deus O testemunho de Deus Sobre a tua casa Você vai declarar Nesse ano Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Todos os dias Da nossa vida Os seus filhos Serão abençoados A tua casa Será conhecida Como lugar de oração Feche os teus olhos Em nome de Jesus Eu profetizo O mover de Deus A partir da sua casa Deus renovando alianças Deus restaurando relacionamentos Deus ungindo você Do alto da tua cabeça A planta dos teus pés Deus colocando na tua casa Na tua família Um desejo por mais de Deus Você vai abrir a tua casa Para a igreja de Jesus Você vai participar de um GC Você vai ter Uma disciplina espiritual Eu vejo pessoas Que não vão conseguir Começar o seu dia Sem antes Ter um tempo de devocional Você vai abrir a palavra E ela vai te encorajar Você vai trabalhar Ouvindo louvores E eles vão te abençoar Você vai se trancar No banheiro Se tiver um dia difícil E vai clamar ao Senhor No meio do teu dia mal E o Senhor enviará a resposta E o Senhor colocará Todos os seus inimigos Debaixo dos teus pés E serão parados Os que tentarem te parar Serão afrontados Os que tentarem te afrontar Serão envergonhados Os que tentarem te envergonhar Serão confundidos Os que tentarem te confundir Virão contra você Por um caminho Mas por sete caminhos Eles fugirão Serão envergonhados Os inimigos de Deus Tudo que for declarado Sobre você Que não é de Deus Sobre você Não vai se cumprir Nós declaramos Em nome de Jesus Toda obra de feitiçaria Toda palavra maldita Tudo que foi levantado Contra você E contra a tua casa Nós quebramos agora Em nome de Jesus Nós anulamos agora Em nome de Jesus E nós declaramos O tempo da vontade De Deus sobre você Tudo que você fizer Prosperará Tudo que você declarar Debaixo do ambiente profético Acontecerá Toda semente Que você liberar Debaixo de uma motivação pura Ela se multiplicará O tempo da glória de Deus 2024 O ano da glória de Deus O ano da glória de Deus O ano da glória de Deus Se você crer nisso, irmão Fica no teu lugar Feche teus olhos Levanta suas mãos O mais alto que você pode Você que é batizado Com o Espírito Santo Abra tua boca Libera o teu som Vamos ver Se não é um culto convencional O que Deus tem pra nós Nesse ano Não é convencional Não é convencional É sobrenatural Abra tua boca Libera o teu som Vamos, seja cheio Seja cheio Seja cheio Seja renovado em nome de Jesus Seja renovado em nome de Jesus Seja cheio da glória de Deus Seja cheio da vida de Deus Seja renovado Seja renovado Seja ativado Bom, você acabou de assistir Uma mensagem aqui do nosso canal Eu tenho certeza que ela te edificou E que ela vai gerar algo novo em você E a gente separou mais dois vídeos Eu quero deixar essas indicações aqui Pra você continuar queimando com Jesus E eu quero muito te fazer um pedido também Se essa mensagem te edificou Comenta aqui embaixo Segue o canal Me ajuda a compartilhar Pra que mais pessoas sejam tocadas também Deus te abençoe Comenta aqui embaixo